O PT é profissional, o PT é profissional, o PT matou o prefeito de Santander, o PT matou o prefeito de Campinas, o PT utiliza a prática de queima de arquivo, o PT é organização criminosa, o PT sabe fazer a pistolagem, o PT, a presidente tem que me garantir a palavra, você fica calado que eu estou falando, eu estou falando, quem está falando sou eu, quem está falando sou eu, Vossa Excelência fica calado, já falei o tempo para o presidente que eu termino, você não tem poder para falar, está aqui como porta-voz de um governo corrupto, corrupto, despreparado, criminoso, viu, criminoso, PT é organização criminosa, não venha me insultar, não venha me insultar como pessoa física, eu sou um médico, eu sou um médico qualificado, viu, eu sou um médico, não estou aqui para ouvir de time novo, tá bom, Vossa Excelência se retire, se retire daqui, se retire daqui, eu estou com a palavra, se retire daqui, se retire daqui, ó, a autoridade é minha, eu estou com a palavra, a palavra é minha, eu falo e Vossa Excelência escuta, eu não vou responder na hora do senhor falar, agressões a Vossa Excelência, tá certo, que não tem preparo intelectual para o debate, viu, não tem preparo intelectual nem moral para o debate, viu, essa é a situação que você está, tá certo, criante, ó, jogo, quem está envolvido é Vossa Excelência, bandido, tá certo, esse aqui é, viu, bandido, tá certo, bandido, tá certo, é isso aqui é, você é que está envolvido na negociata, do PT e todas as bandaleiras que tem, então, você está envolvido com o jogo do bicho, é a estrutura do seu governo, de Vossa Excelência, viu, com os crimes todos, não pode tentar o que for, meu amigo, a minha vida é limpa, nunca fiz patrimônio com dinheiro de governo, não, viu, tá bom, esse é o PT, o PT defendendo quem rouba o Brasil, tem que ouvir, se o ministro não ouve, se o ministro não ouve, posso interromper aqui as perguntas, eu estava formulando perguntas, viu, não é ofensa não, a pergunta é direito meu de ser formulada, viu, não ofensa nada, não vim aqui, eu vim aqui para formular perguntas, que o TCU está aqui dizendo o que é, não estou ofendendo ninguém, tá bom, e Vossa Excelência me responde, me garanta a palavra aqui, eu tenho que continuar minhas colocações, certo?